Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje eu tô aqui nesse parque da Disney maravilhoso que é o Animal Kingdom pra gravar aquele vídeo pra vocês. 5 melhores lugares pra tirar foto na Disney, dessa vez no Animal Kingdom. O primeiro lugar que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo vai ser aqui em frente à árvore. Essa árvore aqui atrás é a árvore que é o símbolo do parque, você não pode deixar de tirar foto aqui, é um dos lugares mais importantes. E tem a opção de você tirar foto no lugar principal que é logo na entrada do parque, mas lá sempre fica muito, muito, muito lotado de gente. Então tem um segredinho que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, mas não conta pra ninguém. Sabe a atração It's tough to be a bug? Então você procura a saída da atração, que é onde as pessoas saem do brinquedo, entra pelo caminho da saída e você vai sair nesse lugar aqui, gente, que enquanto o show tá rolando, ele fica totalmente vazio. Então fica só você aqui e a árvore lá no fundo e as fotos ficam maravilhosas. E uma dica pra você poder tirar essa foto aqui com essa árvore lá em cima é você abaixar, você ficar agachado, a pessoa que tá tirando a foto, e você ficar aqui e tirar a foto maravilhosa. Ó, vou mostrar pra vocês como que faz pra tirar a foto de blogueira. Vai, Gabriel, como é que é? Abaixa, esfria. Abaixa. Aí você já tira o visor, pra você ver. Aqui, ó. Tirou o visor, abaixou, posicionou, aí tira um milhão de fotos até uma ficar boa. Né? Já soltei o meu cabelo porque agora é hora de tirar a segunda foto aqui no Animal Kingdom. E eu tô bem aqui na frente desse brinquedo que gira, que fica na Dinoland. Ele é um brinquedo basicamente, né, simplesão, daqueles que giram e são os dinossaurizinhos que ficam girando. E você fica na frente dele, pede pro fotógrafo de novo se abaixar pra tirar a foto de baixo pra cima e faz a pose. Vamos lá tirar a segunda foto? Vem comigo! Pra essa próxima foto agora, a gente tá aqui em Pandora, que é a área mais legal do parque. Aqui tem tanta coisa pra você ver, tem as duas atrações que são super legais e também tem essas montanhas aqui atrás que são maravilhosas pra tirar foto. Então o lugar que eu vou mostrar pra vocês é, na verdade, um combo. Vou começar mostrando pra vocês um lugar que pouca gente tira foto, que é essa escada aqui, ó. Deixa eu mostrar. Quando você tira foto nessa escada aqui, geralmente tá vazio, porque as pessoas vão pra frente da montanha tirar foto lá, então aqui fica um caminho vazio. Geralmente tem pessoas, tipo, só saindo de lá e vindo pra cá, mas é bem raro, então fica mais vazio mesmo. E aí eu tirei foto ali e também vou tirar uma aqui encostada nessa parede aqui, porque aí fica com aquela montanha maravilhosa no fundo. Então aqui você pode fazer sua pose, inventar o que você quiser basicamente, porque é um lugar muito vazio. E aqui em Pandora, na minha opinião, aqui é o melhor lugar pra você tirar foto, porque fica longe da muvuca do pessoal e você consegue fazer várias poses e tirar várias fotos. Então vamos ver o resultado? Troquei mais uma vez de roupa, de cabelo, de maquiagem, de tudo, porque agora é hora de tirar foto aqui na África. Bem aqui do meu lado é onde fica o Harambee Market e tem essa parede maravilhosa em que você pode tirar foto tanto aqui nesse carrinho, quanto do lado de cá, num Mickey bonitinho, super estiloso. E eu decidi tirar uma foto bem no meio, vou ficar aqui no meio, fazer uma pose bonita. E é isso, vamos pra próxima foto. Então eu escolhi um lugar que é imprescindível de você visitar aqui no Animal Kingdom. Eu tô aqui na frente da montanha russa Everest. E gente, esse lugar aqui é muito fácil de você achar. Ele não é segredo, ele não é escondido, mas muita gente não percebe que ele existe e tal. Então eu tô bem na entrada da Ásia, você vem andando pela Land e você chega nesse lugar maravilhoso. Ele fica bem na frente desse templo aqui, você dá uma andadinha pro lado e pronto. Esses foram os meus lugares preferidos pra tirar foto aqui no Animal Kingdom. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. E se você tirar uma foto em algum desses lugares, me marca lá no Instagram que eu quero ver, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. E se você quiser uma parte 2 desse vídeo aqui no Animal Kingdom ou em algum outro parque, comenta aqui embaixo também que eu gravo pra vocês. Então tá, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto